Nothing more for you Solta Oliveira, hoje o Festival do Milho aqui em Bom Jardim Eu estou com um dos organizadores Roque, essa organização está sendo força total com os parceiros Ó, é uma grande festa, é a segunda festa do milho E Bom Jardim nunca viu, a primeira foi sucesso A segunda mais sucesso, e Bom Jardim merece, Nobres merece E aí nós estamos, festa Quem vir para Mato Grosso tem que passar em Bom Jardim E no segundo Festival do Milho aqui em Bom Jardim Com certeza, porque além das belezas naturais que nós temos aqui Nós temos esse Festival do Milho, onde toda a gastronomia é feita no milho Curar o Pamonha, ou chamar o bolinho lá Curar, Canga, 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 Canga É o maior Festival do Milho de Mato Grosso Venha conhecer e ano que vem, aproximadamente mês de maio É o terceiro Festival do Milho em Bom Jardim O Solta Oliveira vai ganhar o certificado cidadão daqui de Bom Jardim? Com certeza, né? O Vicente vai ser vereador na próxima eleição E vai dar o título de cidadão para o João O João da Oliveira já vem com mudança para o ano que vem aqui para Bom Jardim Com certeza, ele é o nosso grande parceiro, entendeu? Ele é grande parceiro nosso, entendeu? Manda recado para o João da Oliveira, que está lá no estúdio agora Ele não vem não? Manda recado para o Solta João, você é o cara, é o parceiro que nós sempre acreditamos Você é meu amigo particular da época das drogarias Para você Para já Oi, Pedro, tem João, vem embora João da Oliveira, continua aqui em Bom Jardim Olha que vai ter desfile, tem pamonha, tem cural Tem cural? Tem cural, pamonha, Canga Foi no rolete Amanhã continua a festa João da Oliveira, continua aqui no palco Daqui a pouco tem a escolha da Rainha do Melho Só aqui em Bom Jardim, João da Oliveira Ó, estou com você João, imagine, olha a voz E essa voz sensual, Sabiá Ribeiro Boa noite, programa Variedades para você João da Oliveira, meu amigo Olha que coisa mais linda do mundo Boa Gazela Hoje eu vou no carcanhar dela João da Oliveira, olha que a festa está começando Sabiá, você está aqui, Deus de ontem na cidade? Estamos aqui desde a sexta-feira, dia 5, abertura Um festival do milho Virou tradição na nossa querida comunidade de Bom Jardim Com apoio do governo do estado, da Assembleia Legislativa Deputado Botelho Toda a equipe aqui, pessoal da Assembleia Social Todo mundo junto para ajudar o Bom Jardim A crescer muito mais Junto com o seu Vicente, com o Roque Dona Sueli, o Clóvis, toda a comissão Bom Jardim evento, estamos juntos aqui Vamos ficar até domingo Manda um recado para João do programa Variedade Alô, Cuiabá volta a sorrir João de Oliveira, vem aí João de Oliveira, está dado o recado Dona Sueli, qual que é a sensação de organizar esse evento maravilhoso Segundo ano consecutivo E o povo, está todo mundo aí curtindo essa festa Olha, para mim, uma das organizadoras É muito importante, porque organizar uma festa Nesse NAIP não é fácil Mas a gente, graças a Deus, tem amigos Tem a Prefeitura de Nobres, né, que está nos apoiando Tem o deputado Botelho Tem os nossos patrocinadores Que estão aqui, graças a Deus Eu creio que essa segunda festa do milho Vai ser um marco na Bom Jardim Novamente, estamos aí para o próximo evento No ano que vem, se Deus quiser O João de Oliveira ajudando a organizar essa festa Olha, é um pontinho do João de Oliveira A festa está sucesso Dois anos, é dois anos É verdade, dois anos de tradição aqui Festa do milho Mas aqui é difícil tirar alguma coisa desse homem aqui, né Não sei se vai ter esse certificado, Bom Jardim Vou me dar um terreno aqui Parceiro, rapaz Parceiro é muito exato Mas a festa é muito boa, parabéns aí A todos da Bom Jardim Eventos Rock, Dona Soelinho O Clóvis e o Vicente É uma festa que já é tradição aqui A festa do milho E a gente vai continuar sendo sucesso E graças ao deputado Eduardo Botelho Meu amigo E está prestigiando Ajudou no evento Está ajudando no evento Então, Botelho, um grande abraço para você Parabéns para você estar Marcando presença também aqui em Bom Jardim Olha, o Rock falou que ano que vem Você está de novo na organização O terceiro O terceiro ano Eu acho que ele vai passar para mim Ele falou que ele está enjoado Que a festa não... Ele não tem, assim Mais expectativa de fazer a festa Já vendeu, puniu o pé Hoje Toda a estrutura Olha que vem Eu que vou diminuir Então Verdade, verdade E o próximo evento nosso Vai ser em Nobres Vamos verificar a data Mas vai ser Sem Costelão O nome da festa? Não Sem Costelão O nome da festa vai ser Sem Costelão Bom Jardim Eventos Vamos escolher o nome da festa ainda Mas o que eu posso falar É Sem Costelão Sem data ainda Sem data Você De Cuiabá até aqui É carinho e amor Para vir escolher a garota do milho hoje? Exatamente A gente tem um carinho muito grande para o Bom Jardim Por isso nós estamos aqui Eu tenho certeza que vai ser Continuar sendo sucesso A festa do milho em Bom Jardim Através do meu amigo Eduardo Botelho Que tem apoiado muito Presidente da Assembleia Latina Obrigado meu amigo deputado Eduardo Botelho Por estar ajudando nessa festa também Ajuda Cuiabá Vai ajudar ainda mais Cuiabá Cuiabá precisa de você Botelho Tamo junto Chefe de gabinete do deputado Eduardo Botelho Hoje o senhor veio representar o deputado aqui em Bom Jardim Nessa festa maravilhosa Que é a escolha da garota do milho É muita honra que eu vim aqui representar o deputado Botelho Ele não pôde vir e pediu que viesse E trouxesse dele aqui a confirmação de tudo que ele tem De projetado para esta localidade Que vai ser cumprida Nós temos aí um grande projeto de reestruturação aqui do Bom Jardim Uma obra através do governo do estado Mas é com emendas do deputado Eduardo Botelho Um abraço e prazer te encontrar aqui também Que felicidade A senhora não poderia faltar vir comer um cural Comer um milho assado, um milho cocido Nossa que delícia viu Matei vontade Pamonha O que nós comemos ali? Como é que chama o negócio lá? Ana preta Ana preta Preta feito de milho Com carne seca Muito bom Manda recado para João Oliveira João Oliveira João Oliveira um abraço para você E parabéns pelo trabalho E você está muito bem acompanhado Na Gazela Bisu Bisu João Oliveira eu estou aqui com o prefeito de Nobre Prefeito A sensação, a festa maravilhosa Segunda festa do milho aqui em Nobre Aqui em Bom Sardim Para mim é um orgulho Que está presente hoje na segunda festa do milho de Nobre E está sendo um sucesso Graças à população de Nobre E aos organizadores da festa Parabéns a todos vocês Parabéns a todos os nobres Nobre merece Essa festa espetacular que está tendo hoje Um abraço a todos E vamos festar meu povo Manda um recado para o apresentador João Oliveira Como é que eu mando? João Oliveira João Oliveira Quero mandar meu abraço para o João Oliveira Um abraço Por estar organizando essa festa maravilhosa Junto com o Vicente Junto com toda essa equipe maravilhosa Estamos aqui muito contentes E poder participar De uma festa maravilhosa Divulto Que está virando uma festa nacional Já virou Já entrou no calendário do estado No calendário do município Parabéns a todos vocês E vamos em frente Se Deus quiser Cátia, segundo ano participando Não pode faltar o milho A festa do milho Com certeza Se não, não é a festa do milho Precisa ter o milho Esse é o milho? Milho cozido O milho cozido Cadê o cural? O cural está desse lado Aqui, ó O que vem do cural? Cural tem mais o que? Cural, pamonha Temos quenga Olha aqui, me explica o que é a quenga Jô de Oliveira Hoje tem a quenga Que não sou eu Qual que é a quenga? A quenga Ela é um creme de milho Com frango Já está só um pouquinho Que a outra está vindo lá dentro Essa é a verdadeira quenga Essa é a verdadeira quenga Mas a quenga no bom sentido No ótimo sentido, lógico E eu vim prestigiar esse evento A primeira festa Você é daqui de Nobres? Cuiabá, mas nós somos propriedade aqui em Bom Jardim Segunda festa do milho que você vem fantasiado? A primeira, a primeira só A primeira Você é daqui de Bom Jardim? Daqui da Bom Jardim, moro aqui Olha, hoje você vem na primeira ou na segunda festa do milho aqui em Bom Jardim? Na segunda Você está brava por quê? Está pensando quem vai ganhar hoje? A Misa, a Rainha do Milho? Não estou brava não Hoje vocês vieram participar da primeira ou da segunda festa do milho? Da segunda Você vai torcer para quem aqui na Rainha do Milho? Vixe, todas são minhas amigas Então eu vou torcer para todo mundo A minha expectativa é que seja a mais É a primeira festa do milho que você vê aqui em Bom Jardim? Não, a segunda A segunda E aí, qual que é a expectativa para escolher a Rainha do Milho daqui a pouco? Bárbara Rondon E aí, qual que é a Rainha do Milho daqui a pouco?